As principais salas de cinema do país recebem nesta quinta-feira diversas novidades para agitar o final de semana após o feriado. A animação Garfield Fora de Casa estreou ontem nos cinemas. A trama mostra as origens de Garfield desde que ele era um filhotinho, que depois de ser deixado nas ruas é atraído pelo cheiro que vem de um restaurante de comida italiana, onde conhece o solitário John. Os dois se tornam grandes amigos e Garfield, além de ganhar um novo lar, mostra ter um apetite insaciável, especialmente por lasanha, para o desespero de seu dono. Após anos de uma vida acomodada e confortável, acompanhado do cão Odd, também adotado por John, Garfield vê tudo virar de cabeça para baixo, quando ele e seu companheiro são sequestrados pela gata de rua Jenks e seus comparsas. O motivo é que junto com os bandidos está Vicky, o verdadeiro pai de Garfield. O velho gato se meteu numa encrenca e por isso é obrigado a participar de um assalto a uma produtora de leite. Mesmo ressentido com Vicky, por tê-lo abandonado no passado, Garfield deixa a preguiça de lado para ajudar o pai a sair dessa enrascada. Se você é fã de filmes nacionais que arrancam boas risadas e tem uma pegada leve, Férias Trocadas pode ser a pedida perfeita. José Eduardo, o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e tirou a sorte grande em uma rifa, ganhando uma viagem para toda a família. Suelen e Rô, a mulher dele, sua filha, blogueira, ficam animadas com o primeiro passeio internacional da família. Já José Eduardo é um bem sucedido empresário, todo engomadinho e cheio de preconceitos, que vai sair de férias com a esposa Renata e seu filho tiktoker João. A confusão começa quando os dois, por engano, se hospedam no lugar errado. Zé vai para o hotel de luxo e Edu para a pousada simples. O dublê é um filme de ação e comédia. A história acompanha um dublê de Hollywood, que teve que deixar para trás sua vida repleta de acrobacias perigosas após um grave acidente. No entanto, o destino chama de volta quando sua ex o convida para trabalhar em um filme. Sua missão é realizar as cenas de ação mais intensas para Tom Hider. O convite para o trabalho, entretanto, traz consigo um grande mistério. Tom desapareceu misteriosamente enquanto gravava as cenas. Colt se vê envolvido em uma trama muito maior do que simplesmente ser um dublê de ação, descobrindo segredos e perigos que colocam sua vida em risco. O suspense ateia narra a história do ex-detetive de homicídios, Roy Freeman, que passa por um tratamento revolucionário para Alzheimer, quando é chamado para reexaminar um brutal caso de seu passado. Intrigado e lutando para recuperar sua memória, Roy pede ajuda de seu ex-parceiro para retomar as investigações, envolvendo um condenado no corredor da morte que ele prendeu dez anos atrás e que alegra inocência. À medida que novos elementos surgem, uma complexa teia de mentiras se revela, forçando o ex-detetive a enfrentar uma terrível realidade que muda seu mundo para sempre. As pessoas matam por todo tipo de razão.